Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal PhysioBrain. Aqui é o professor Adriano e hoje eu vou passar alguns exercícios rápidos e simples para você aliviar a dor no pescoço. Então fica comigo e não perde essas dicas. E aquilo que você já sabe, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então pessoal, aqui no canal a gente já tem outros vídeos, vários vídeos na verdade, bastante conteúdo sobre aliviar a dor na região do pescoço, ombro, essa região aqui cervical. Mas hoje eu vou passar mais uns exercícios simples que você pode fazer e às vezes esse vídeo vai cair para você no momento certo. Você nunca viu nenhum outro aqui do canal, mas esse vídeo apareceu para você, o YouTube te entregou e ele vai te ajudar a aliviar as dores. Então o que a gente vai trabalhar são alguns exercícios bem simples, não precisa de nenhum equipamento, nada sofisticado. Na verdade é só movimentar o corpo para a gente começar a colher os benefícios. Então o primeiro que a gente vai fazer vai ser assim, você vai deixar os braços bem relaxados, pode ser do lado do sofá, do lado da cadeira, seja lá onde você estiver sentado. Faça sentado, que é sempre o melhor, mais seguro. E aí você vai tentar fazer um círculo com os ombros para trás, como se fosse fazer um círculo lá, tá bom? Vamos fazer dez vezes esse movimento, tá? Levanta a janela para trás e volta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem, descansa um pouquinho, pode ser que seja um pouquinho pesado, um pouquinho desconfortável para fazer, especialmente no começo, porque quando a gente está com dor no pescoço, dor no cervical, às vezes é no ombro, às vezes irradia um pouco para baixo, a gente tende a ficar mais duro, mais rígido ali e isso não só aumenta a dor, como dificulta o movimento. Então, quanto mais relaxado, mais tranquilo você ficar, essa musculatura ficar, mais rápido vai ser a recuperação, melhor vai ser o resultado. Tudo bem? Vamos fazer só mais uma vez juntos para você pegar bem o exercício. Levanta os ombros lá e baixo. Um, círculo para trás, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom, descansa um pouquinho. Enquanto você descansa, eu vou explicar no próximo. O que a gente vai fazer? Você vai tentar, esses dois ossinhos que a gente tem aqui atrás, as escápulas, tá? Você vai tentar encostar uma escápula na outra lá atrás, ó. É como se fosse você juntar os braços lá atrás, só que sem usar tantos braços, ó. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Abre bem o peito, junta lá atrás as escápulas, ó. Roda um pouquinho o ombro para fora aqui, ó. Faz esse movimento e volta. Se tivesse uma caneta aqui atrás, no meio das suas costas, você ia ter que prensar essa caneta lá, ela ia ter que ficar grudada ali, tá bom? Então, é esse movimento que a gente vai fazer, ó. Você vai tentar juntar as escápulas lá atrás. Você pode usar um pouquinho o braço assim, ó, nesse sentido, para dar percepção, tá? Então, ó, junta lá atrás, abre bem o peito e volta. Junta lá atrás e volta. Vamos fazer até 10? Vamos fazer juntos 10 vezes para você ver como é que faz o movimento? Vamos fazer 2 vezes 10. E tanto esse como os outros exercícios, se tiver muito difícil, você pode fazer 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, até chegar em 10. E se fez 10, pode fazer 2 vezes 10, 3 vezes 10, 4 vezes 10, tudo bem? Vamos lá, ó, junta bem lá atrás, gruda lá, um osso no outro e volta. 1, isso, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso, isso, muito bom, descansa um pouquinho. A adrenalina, mas a minha dor está no pescoço e o que a gente está trabalhando no ombro ali, as escápulas, né? É porque toda aquela cadeia muscular ali, ela é interligada, então a gente precisa deixar o mais liberado possível, tá? E a gente trabalhando as escápulas, o ombro, essa musculatura também no pescoço, a gente já começa a aliviar e destravar ali, tá bom? Vamos fazer mais uma vez juntos lá, ó, junta lá atrás, espreme bem e volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Descansa um pouquinho, conseguiu fazer, conseguiu entender o movimento ali de juntar as escápulas, de unir lá atrás? Se não deu certo, escreva aqui nos comentários que eu tento pensar como explicar melhor esse exercício, como mostrar de forma melhor esse movimento para que você possa entender bem, tá bom? Mas se deu certo, seguimos lá, vamos em frente. E aí o último que a gente vai fazer no vídeo de hoje é deixar o braço bem relaxado, ó, seja na cadeira, seja no sofá ali, bem solto, sem fazer força nenhuma, tá? E aí você vai simplesmente inclinar um pouquinho esse pescoço para o lado. Adriano, me dói desse lado ou me dói do outro? Não importa, a gente vai fazer para os dois lados da mesma forma, tá? Então deixa o braço bem relaxado, aí você inclina um pouquinho, tá, ó, não é para virar o pescoço, é para inclinar, ó, tomba ele, como se fosse a orelha em direção ao ombro, tá? E não o ombro em direção à orelha. Inclina lá, continua olhando lá na frente, aí você vem com essa mão do outro lado aqui, tá, o lado que você inclinou, e suavemente, gentilmente, você vai só puxar um pouquinho, ó, não é forçar tudo lá, é só dar uma pequena traçãozinha ali, um pouquinho de peso, tá? E segura ali, ó, respira fundo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volta devagar, sem pressa, para o outro lado a mesma coisa, primeiro inclina, ó, e aí traz a mão lá, e puxa um pouquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso, muito bom. Percebe que estica bastante aqui, tá? Vamos lá para o outro lado mais uma vez, ó, no meu caso é o lado direito, inclina gentilmente ali, puxa, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volta devagarinho, volta devagarinho, e aí inclina para o outro lado, bem suave, o braço bem relaxado, puxa bem devagar, sente que estica aqui, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bom, volta devagarinho, e descansa, tá? Repete esses exercícios várias vezes, vários dias seguidos. Dá uma olhada aqui no conteúdo do canal, que a gente tem bastante coisa que pode te ajudar também, mas acredito que esses exercícios, eles já ajudam a destravar, a tirar tensão e aliviar bastante das dores, tá? Muitos desses exercícios eu ensino em outros vídeos também, em outras condições, por exemplo, esse de alongamento, a gente ajuda bastante a diminuir dor de cabeça, então eu tenho vídeos sobre cefaleia, né, sobre enxaqueca, dor de cabeça, e o pessoal comenta aqui, nossa, ajuda bastante, tira a dor. Então, fica de olho aqui no canal, dá uma olhada no que mais a gente tem aqui, porque você vai estar fazendo os exercícios, vai estar praticando e vai estar colhendo benefícios em várias outras áreas também, tá bom? Por isso que ser acompanhado por um profissional, fazer atividade física e exercício físico diariamente é tão bom pra nossa saúde. E se você gostou desse vídeo, pessoal, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, curte o vídeo e compartilha com quem você sabe que precisa fazer mais atividades, com quem você sabe que tá com dor, para que essa pessoa possa colher os benefícios e você vai estar me ajudando bastante também a continuar trazendo esse conteúdo. Então, era isso, um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.